E aí, guerreiros, tudo certo? Eu sou o Jaime do Muito Mais Ação Jiu-Jitsu, e no vídeo de hoje, pô galera, tava um tempo aí sem soltar vídeo no canal, mas a gente vai voltar firme e forte, tenho certeza disso, agora a gente voltou a treinar aqui em Blumenau, voltou a ter treino de jiu-jitsu aí de verdade, vamos chamar assim e tal, graças a Deus aí essa pandemia tá passando, a gente tá conseguindo, né, eu sei que muitos lugares ainda não voltaram e tal, mas a gente tem que ter um pouquinho de paciência, que logo logo a gente volta aí firme e forte, né? Então, o vídeo de hoje aqui é pra falar sobre um tema, né, um tema bem interessante, que vocês já devem ter visto aí, videozinhos no Instagram e tal, e eu vou dar a minha opinião sobre esse tema e sobre o que que tá acontecendo. Vocês já devem ter visto, tem um evento de jiu-jitsu lá nos Estados Unidos chamado Fight to Win, é um evento de luta casada, cara, a proposta é bem legal, o evento casa lutas interessantíssimas, cara, pô, muita coisa boa mesmo, ele dá oportunidade pra faixa colorida, cara, faixa azul lutando, tem até algumas crianças e tal que lutam, cara, é bem legal o evento, enfim, né, praticamente tudo certo, exceto por um detalhe, por um motivo, cara, que por isso aí, na minha opinião, acaba ferrando com muita coisa nesse evento, e nesse evento eles permitem o bate-estaca, se você não sabe qual é o movimento bate-estaca, é esse aqui. Pois então galera, no jiu-jitsu, a grande maioria dos eventos segue as regras da maior confederação de jiu-jitsu, da maior organização de jiu-jitsu, que é a IBJJF, a International Brazilian Jiu-Jitsu Federation. A IBJJF, ela tem um rol de golpes lá, que ela não permite nas suas competições, e a grande maioria dos eventos, né, que acabam, é que não são filiados, obviamente, à IBJJF, acabam bebendo dessa informação, acabam usando as informações dos golpes que são proibidos, pra que os eventos ocorram, né. E o bate-estaca, né, eu sinceramente, eu não sei quando que ele foi proibido, mas eu já tenho 13 anos de jiu-jitsu, e nesses 13 anos de jiu-jitsu, eu sei que nunca foi permitido. Eu sei que há muito tempo atrás e tal, isso era permitido, lá nos primórdios e tal, mas chegou em um momento que a confederação, é, decidiu tirar isso como um golpe válido. Enfim, ele foi proibido justamente porque ele pode, é, provocar lesões seríssimas, né. E a IBJJF, ela sempre tem muito cuidado em preservar a, 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 a qualidade física, né, em preservar a saúde física dos atletas. Sempre evitando com que eles sofram várias lesões e tal, né, em decorrer do esporte. A gente sabe que nosso esporte é um esporte de muito contato, é um querendo arrancar o braço do outro, apertar o pescoço do outro, né, então, devidas, é, respeitando as devidas proporções, a gente tem que evitar com que acabem tendo golpes aí que, que possam machucar os atletas. E o bate-staca, cara, é um desses que pode provocar lesões seríssimas, né. E um agravante ainda, né, é, na minha opinião, nesse evento, é que ele permite bate-staca em qualquer faixa, né, seja faixa colorida, pode fazer bate-staca. A IBJJF tem um rol de, de posições, de golpes, que só podem ser aplicados por marrom e preta, né, porque, julga-se, marrom e preta já tem uma certa, uma certa bagagem de jiu-jitsu que pode defender, pode se antever alguns golpes e aí, é, acabar não, não sofrendo, né. É, e aí, essa, essa, esse evento que vai e traz o bate-staca, inclusive pra faixa colorida, né, faixa azul aplicando bate-staca, então, acho que fica um pouco pesado demais. Na minha opinião, é, usar o bate-staca e permitir o bate-staca um retrocesso pro jiu-jitsu, a gente tá vivendo num momento que o jiu-jitsu tá cada vez mais crescendo, cada vez mais chegando nas pessoas, a gente tá tendo cada vez mais grandes eventos de jiu-jitsu, isso vai, com toda certeza, fazer com que a economia do jiu-jitsu gire, mais gente entre no jiu-jitsu e a gente ter esse retrocesso, eu, sinceramente, não acho legal. A grande maioria das vezes, o bate-staca, ele é usado pra tentar abrir a guarda do oponente e a gente vai perceber que, na maioria das vezes, não vai abrir a guarda, né. No MMA até eu entendo o fato de você usar o bate-staca e tal, né, mas no jiu-jitsu, sinceramente, eu não concordo. E como eu diria, é como eu li até um comentário do meu amigo Eduardo Santoro, português, ele comentou que isso é falta de recurso, né, quem usa o bate-staca é porque não sabe abrir uma guarda, né, cara, então tem pouco recurso aí de como abrir a guarda, não é que não sabe abrir a guarda, mas tem pouco recurso de como abrir a guarda e como sair dessa posição. E como eu disse, pra faixa colorida, sinceramente, eu não acho legal. Um outro ponto que a gente tem que avaliar também, né, é que assim, ó, você incluir golpes dos quais a confederação já excluiu, já tirou, cara, pode provocar uma confusão danada, uma confusão danada pra quem tá praticando, quem tá participando da luta, pro juiz e pra quem tá assistindo, né, porque virou uma confusão danada. Você tá assistindo um evento e não sabe, ah, mas nesse evento pode, ah, não, nesse evento não pode. O juizão, acostumado o ano todo a arbitrar de uma maneira, porque a maioria dos hábitos aí são hábitos da confederação, o cara lá tá acostumado a arbitrar de uma maneira e tal, e aí, quando vai pro evento, ele tem que, é, pensar o que vale, o que não vale, é, às vezes, é, tá ali na hora, você tem que decidir alguma coisa, você pode dar um ponto, pode tirar, pode, é, parar a luta numa situação dessa de bate-staca, né, então, assim, fica uma confusão pro juizão, fica uma confusão pra quem tá praticando, né, e eu fico imaginando o seguinte, cara, já pensou? Vem um desavisado aí, um cara que começou agora há pouco no jiu-jitsu, começa a assistir um evento desse, vê lá um cidadão faixa azul levantando o outro, socando no chão, o que que esse cara vai pensar? Porque ele tem pouca instrução na teoria no jiu-jitsu, faixa azul, tem pouca instrução, ele vai chegar lá na academia e vai achar que é normal, né, vai achar que é normal levantar o amiguinho e socar no chão, por quê? Porque ele viu no evento, já que ele viu no evento é verdade, né, então ele viu no evento que pode socar o cara no chão, pô, eu não acho legal e, sinceramente, não concordo, isso pode provocar um baita de um problema aí pra muita gente. É claro que sempre que o evento propõe alguma mudança na regra e tal, ele pensa em deixar o jiu-jitsu mais dinâmico, né, mais bonito de se ver, é, mais, vamos dizer assim, mais pegado e tal, com o intuito de deixar mais emocionante e tudo mais. E sempre isso visando quem tá assistindo, né, quem tá assistindo, porque se o evento for legal, a pessoa vai comprar mais pay-per-view e tal, porque o evento óbvio, ele vive de pay-per-view, ele vive daquilo que ele tá vendendo pra gente. Mas eu, sinceramente, acho que existem outras maneiras de você deixar a luta mais dinâmica, sem precisar mexer na regra numa maneira, dessa maneira, né, incluindo golpes que são proibidos, né. Ah, Jaime, mas os atletas que tão entrando ali, eles já sabem que pode, que vale Batistaca, né, então assim, os caras já sabem isso. Ele aceitou a luta, ele aceitou lutar, ele já sabia da regra. Tá tudo certo, também acho que o cara que entrou lá sabe das regras. Porém, eu acho que a gente tem muito mais a perder com uma mudança dessa do que a gente tem a ganhar. O atleta tá fazendo o dele, tá fazendo o papel dele. Mas quando a gente pensa um pouco mais no esporte, no crescimento do esporte, eu, sinceramente, acho um retrocesso. E você, meu amigo, o que que acha? Concorda, não concorda? Discorda, sem corda? O que que você acha aí? Acho que vale a pena valer Batistaca? Escreve nos comentários, vai ser muito legal saber a sua opinião, vamos debater sobre esse tema aí. Não esquece, claro, solta o like maroto nesse vídeo, compartilha com o pessoal na academia, pega esse vídeo aqui, manda lá no grupo de WhatsApp, lá e diz, olha, galera, quem não conhece o Jaime, esse maluco aí, ó, e tal, tem um conteúdo legal sobre o Jiu-Jitsu, vamos seguir ele e tal, dá essa moral pra mim aí, né, que vai ser muito legal. E tem, cara, tem novidade por aí aqui no canal, muito mais ação de Jiu-Jitsu, tem novidade, eu não posso falar, mas tem novidade, cara. Fica ligado que a gente vai trazer aqui, vocês vão ser, óbvio, os primeiros a saberem, assim que a gente estiver. Beleza? Segue lá, gente, no Instagram, muito mais ação, ou a arroba, não, arroba muito mais ação Jiu-Jitsu, andem lá no oficial, me segue também, já, MC Luz, né, sempre tem coisa muito legal lá, quem quiser compartilhar, quem quiser acompanhar a minha vida, tamo junto, é nóis, um forte abraço, muito mais ação Jiu-Jitsu, muito mais Jiu-Jitsu pra você, os... eu pastorei e også memos, eu só iles, Obrigado.